E a Suzy? Onde está a Suzy? Temos que encontrar a Cris, antes que ela se machuque, ou que ela machuque alguém, talvez haja algo que possamos usar para escapar aqui, na dúvida tem as correntes, mas as alzemas são estranhamente estilosas, pegar, onde ela foi colocada em amaduras, equipar, ok, eu só posso me equipar, Tá, eu deixo sem habilidade, mas eu tenho fofura, tá, eu vou equipar no grado aqui então, aí eu continuo com a minha fofura, há uma rachadura na parede, o que poderia ter dentro? Ah, tem mais parede Cris, as coisas podem parecer ruins, mas tem que conseguirmos pensar em algo Eu vou bater na grade e ver se adianta Uma porta de metal, você chacolha as barras, não adiantou nada Tá O ato de consumir é necessário para a vida, até o músico bebe água Ah, apertou o ciclo da vida Perpertoar? Não, apertouar Você comeu o músico, tem gosto de músico O seu agapeio foi musgado Tá Tá, aí, nada aqui, além de péssima criatura civil Livre está o seu coração Eu não sei realmente o que eu posso fazer Tá, aí, uma porta de metal está trancada Nada aqui, além da péssima criatura O músico foi consumido, o ciclo da vida continua Então, eu tenho alguma ideia do que a gente pode fazer Então, Cris, o que encontrou? O que é essa coisa verde na sua boca? Dois minutos na cadeia e você já está comendo musgo? As pessoas as ruas e umas novas ficaram bem Digamos de um prisioneiro por toda a eternidade Então, não encontrou nada? Tudo bem, Cris Não vamos deixar de ter esperança ainda Mas, se não conseguirmos sair por algum motivo Eu só queria dizer que Eu estou feliz de verdade ter Ei, babacas, podem cagar a boca Estou tentando me concentrar Suzy, onde você está? Sei lá, na cadeia? Agora, falando sério Consegui sair da minha cela Eu convenci o guarda a me dar a sábia Suzy, verdade, como? Ameaça Eu convidei ele para visitar a lata de lixo Enfim, agora tem um enigma no meu caminho Ok, resolva ele, Suzy Não sou muito de fazer enigmas E que tal a gente relaxar e se pegar pelo Lancer? Ele vive no castelo Com certeza vai tentar nos resgatar Que tal o Cris e eu te ajudarmos com o enigma? Olha, ninguém pediu sua ajuda Mas, se dizer o que tenho que fazer bem alto Eu não ia te impedir, sacou? Cris, diga a Suzy o que fazer Tá, põe espada, põe ouros Inverter Tá, eu não lembro Tá, põe espada Põe ouros Inverter Põe espada Pronto Ainda bem que eu lembrei Aí, conseguimos Que bom Agora nos tire daqui Tá, tá Ela tá realmente vindo Obrigado por ajudar a Suzy, Cris Sei que ela quis te agradecer Cris Tá preocupado com a Suzy? Ela ficará bem Ela ficará bem Bem independente de como se sente Acho que não faria mal descansarmos um pouco Fecha os olhos e pense no que ela deve estar fazendo agora Eu tô jogando com ela, por acaso? Beleza, fora da cela Pra onde agora? Esquerda Direito Olha Ali tem um org, gente Acho que vai dar ruim Direito Cris Existe algo ali atrás? Não consigo mais ouvir eles Ah, vou por aqui mesmo Hum, tá Não tem nada aqui Essa é a voz do Lancer? Droga Mais um desses Talvez eu devesse montar e pedir a Cris E garanta que eles Lancer? Ah, eu vou fazer eu mesma Entendeu? Eles tem que ficar em suas celas Não podem deixar os dois e antes escaparem Especialmente a roxa Dancer? Suzy O que está acontecendo aqui? O que está fazendo aqui? Dancer Cris e Hunts ainda estão presos Eu Eu sei Fui 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 eu quem Os Disse para prender vocês aqui Pra Pra te manterem aqui Pra sempre Lancer Você 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 Queria se livrar da gente? Eu pensei que éramos uma equipe Eu Eu posso explicar, Suzy Não 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 tem problema Sério Você Você não precisa dizer nada Eu Eu já entendi Já saquei, cara Ah Por que alguém Queria Queria ser meu amigo Queria um amigo seu Suzy Não é isso Cala a boca Mas Cala A boca Sai do meu caminho Você não me ouviu? Sai da minha frente Não Você não está me ouvindo? Cara Eu Tentei te avisar Então Não vá achando que eu vou me sentir mal Quando tivermos que limpar os restos do chão Ah Quer ver o que acontece com o Traidores? Eu não sei se eu deveria apanhar de propósito Eu acho que eu vou Eles são esmagados Cara Eu vou apanhar de propósito Tá difícil também Isso não causa dano Você não vai sair do meu caminho Eu vou te matar Eu realmente Acho que eu tenho que matar ela Cara Como é que eu vou levar dano, por favor? Ouviu? Eu vou te matar Ai Como é, cara? Não está nem tentando Errou, gente Calma Eu vou ficar bem no topo Ah, não deu Espera Por que está Revitando? Esse ponto Ele não está Revitando É, eu não consigo mais apanhar Para ele Ah Acha que eu ligo? Você quer ficar apagado E aceitar a morte? Não está deixando mais fácil Para mim É Não tem muito O que eu fazer agora Certo Já deu o que tinha que dar Se você quer morrer tanto assim Então Morre Errou Suzy Você errou Eu Eu não quero te matar, cara Só sai do caminho, por favor Mas Suzy Se eu deixar vocês irem Vocês Vocês vão lutar contra meu pai E Vão acabar matando um ao outro Pelo menos se ficarem aqui Nenhum de vocês vai se machucar Então eu 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 não vou matar ele Eu prometo Eu e ele Nós apenas Vamos conversar pacificamente Você sabe Eu Eu não acho que meu pai vai gostar disso Ei, Lens É Qual é? Somos uma equipe Não somos? Nada pode nos deter Lutando ou não Tá bom? Verdade Sim Você está certa Não custa tentar Vou tentar ajudar também Vou lá falar com meu pai Dar uma amaciada nele É É isso que estou falando Eu vou lá agora mesmo Suzy Sim? Nós Nós ainda somos amigos? Ah Claro Quer dizer Se você quiser Ufa Até mais Como vou passar pelo pai dele Dessa forma Não importa Eu vou dar um jeito Então É por isso Entende Cris O que ele está falando comigo Eu não sei Oi Suzy Você veio nos resgatar Você pensou que tinha um coração de herói Suzy Tá, tá Não força a barra Cris e Hunt se juntam ao grupo Eu deveria ter feito a voz épica Ah Vamos seguir por aqui Vamos já deixar salvo É aquilo Eu não sei que ações eu tenho que tomar Eu sei que a ação de vir pra cá já não foi uma boa Eu deveria ter visto que tinha doutorado Certo Esse gravador deve nos tirar daqui Acho que vai levar um tempinho Então Aconseguem-se, pessoal Ei, Hasei Sabe o pai do Lêncio, o rei? Sim Quando o encontramos Acho que teremos que machucá-la Suzy Quer dizer Eu quebraria ele com facilidade Mas Eu sei que, tipo Isso não é bem sua praia Vocês gostam mais de De se humilhar Que nem uns perdedores E eu estava pensando Se talvez Eu pudesse fazer isso também Suzy Está dizendo que quer Tentar agir Ah, bem Suzy Ficaremos felizes de se agir conosco E não se preocupe Estaremos lá para te ajudar Ah, não precisará aprender sozinha Ok, beleza E aí, Hasei Suzy Você Ainda vai fazer Aqueles bolinhos? Bom, você promete parar de me zombar? Tipo Se eu for obrigada Acho que não tem problema Então eu lhe farei Quantos bolinhos quiser Pode crer Pode ser Ah, tá Até parece que Consegue fazer tantos assim Cara Bom É aqui onde descemos Ei, Cris Pega um pouco Sabe Estou começando a me Dar conta Ia ser Bem mais fácil Para a gente sair daqui E nós todos Nos déssemos Um pouquinho melhor Então da próxima vez Que lutamos Um inimigo E me dizer o que fazer Eu vou te dar ouvido Contando que Sabe Não me força A fazer nada Idiota Caso contrário Eu vou voltar A esmagar Todo mundo Beleza? Cris Estou contando Com você Você sabe Que a primeira coisa Que eu vou fazer É fazer algo idiota Tudo se juntou Ao grupo De novo Eu vou te dar ouvido Eu vou te dar ouvido Eu vou te dar ouvido